Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Kwan Jr e esse daqui rapaziada é mais um vídeo aqui do canal Seguinte mano, hoje, beleza? Beleza rapaziada, hoje tô de volta aqui na minha antiga casa Pra fazer hoje pra vocês, passar o K2 aqui agora à noite, certo? Tô sozinho Dá muito medo vir aqui sozinho mano Porém galera, eu tenho que vir mano, então eu tô aqui hoje Opa, tá ganhando alguns barulhos Mano, dá muito medo vir aqui velho Fizemos os fritboxes aqui, vocês viram aí o vídeo Eu e meu tio viemos aqui E hoje a gente, eu vim aqui hoje pra fazer o, passar o K2 nessa casa Vocês sabem que essa casa tem algo Beleza Vamos dar uma rondada aqui galera, dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa mano Galera, já deixa o like no vídeo aí, certo? Já se inscreve Vamos aqui galera, tinha uma cobra aqui dentro da casa galera Eu ia filmar pra vocês, mas não consegui a tempo Aqui onde fizemos o spiritbox Galera, vou tentar passar o K2 aqui hoje na casa Porém mano, é bem difícil Se comunicar aqui Passar o K2 aqui rapaziada Vamos ver se consigo algum Algum resultado Vamos lá galera É, vou ligar o K2 a partir do momento que eu chegar aqui na porta da casa Eu vou tá ligando o K2 Vou deixar essa lanterna aqui fora hein velho Deixa essa lanterna aqui fora lá pra dentro lá Que assim pelo menos eu vou só com a luz da câmera Tá rapaziada, vou ligar o K2 Passar o K2 aqui né Pra você ver que a casa tá aí E hoje eu testei aqui de dia O nível do K2 Porém Tô voltando aqui de noite pra testar Vou com a lanterna ligada aqui pra poder ajudar melhor E vamos ver né Tô ligando aqui o K2 A casa tá aí galera A casa macabra, mano Sinistra Eu morava nessa casa rapaziada Aí depois que parece que depois que eu comecei a sair dessa casa aqui Começou a se apossar algumas coisas aqui Dessa casa, mano Bom, eu creio nisso né rapaziada Porque não tinha nada aqui, mano Não tinha nada nessa casa Aí de repente começou A ligada começou a fazer uns barulhos Tem alguma coisa aqui nessa casa aqui? Toca aqui no K2 Olha, mano Olha Tem alguma presença aqui, mano Tem alguma coisa aqui? Ó Olha Quem tá aí? Tá aí fora aí? Toca aqui no meu aparelho No meu aparelho aqui, K2 Ó Ó, galera Mano Barulho aqui, ó Toca aqui nesse aplicativo aqui pra eu saber que você tá aqui Mano Nóis, barulho Naquela teia lá de fora, velho Mano Aqui é sinistro, hein Você tá aí fora aí? Toca aqui, ó Ui O barulho ali fora, rapaziada O barulho aqui é sinistro na casa, mano Bem ali, ó Ó, ele desligou sozinho, mano Mano, não sai desse ponto verde, cara Quando tá marcando Porque até Nossa senhora Tá quebrando tudo na casa, velho Uia O que é isso, mano? Que barulho é esse, velho? Oi Olha, vocês tão vendo que não sou eu, mano Não tem ninguém aqui, meu tio nem aqui Meu tio tá pra Marília, que é outra cidade Olha Tão vendo isso, mano Quando tá marcando pelo menos um pontinho Você viu que eu entrei, rapaziada, não tava marcando nada Agora começou a marcar pelo menos um pontinho Marcou, mano Mano, tem alguma coisa aqui, galera Ó Agora deu pra ver, mano Tem algo aqui nessa casa mesmo Vocês viram os barulhinhos que tava fazendo ali, galera? Toca aqui no meu aplicativo aqui, se você tiver aqui Mano, tá desligando toda hora sozinho, velho Deixei aquela lanterna lá fora, ó Toca aqui, você tá aqui dentro? Rapaziada, eu usando o meu Usando aqui, ó Diversificando minhas câmeras, ó Com preço Barulho aqui, mano Mas tá tocando, galera Pelo menos um vai ter, hein, mano Vocês viram que na hora que eu entrei Só foi eu entrar aqui pra dentro Não tinha nenhum barulho Quando eu entrei na casa, começou esse barulho E começou a pitar isso aqui, ó Não tinha pito nenhum aqui, mano Tem alguma coisa nessa casa aqui? Toca aqui no K2 pra eu saber aqui de dia Tem mais contatos Por que que agora não quer tocar? Galera, vamos testar lá fora, mano Do outro lado ali Mano, tem alguma coisa aqui, galera Se eu não olhe na onde que fez barulho agora Ó, tá desligando toda hora Eu tenho que ficar ligando ele A casa tá aqui, mano Só com a luz da câmera, hein, rapaziada É aqui que tava fazendo esse barulho, ó É aqui em cima Mano, vocês tem coragem de vir nesse escuro aqui, galera? Olha aqui Só tá com a luz da câmera ligada, mano Mano, olha lá em cima da casa aqui, galera Era aí em cima e eu não sei o que tem aí Tá fazendo um barulho estranho aqui, mano Mano, parece que o contato tá bem fraco Mas tem um contato aqui Existe um contato A luz lá de dentro tá acesa Deixei acesa Opa Nossa, galera Tá vendo um vento gelado, mano De verdade, mano Ali é a galinha Mano, mas tá vindo um vento gelado aqui, galera Tô até... Tá dando calafir em mim, cara Mano, o aplicativo não para de desligar, cara Eu não sei por que ele desliga sozinho, velho Mas desde quando eu entrei na casa Esse contato aqui permanece Então quer dizer que hoje não... Não dá sobrecarregado a casa Mas tem Porque vocês viram, mano Se não tivesse, não tinha contato nenhum, cara Conforme eu entrei na casa Que o contato veio em cima Ó Galera, lembrando, mano Eu não tô... Eu tô só aqui pra gravar pro canal Eu não tô atraindo nada Eu não tô querendo, entendeu? Provocar nada Só quero gravar aqui pro meu canal Porque eu trabalho com isso Trabalho com ele Trabalho com o YouTube Entendeu? Eu sou YouTuber Então eu tenho que fazer esse tipo de conteúdo, mano A galera gosta O povo me pede, entendeu? Então eu não tô pra trair Não tô pra puxar mal presença Eu não quero nada Eu sou de Deus Entendeu? E tô aqui apenas pra fazer um conteúdo Pra gerar o meu conteúdo, né, rapaziada? Porque se eu não trabalhar Quem é que vai trabalhar por mim, né? Galera, vocês estão vendo, mano? Então quer dizer que tem a presença Tem algumas coisas que tá caída aqui Que não tinha, não Bom Não teve muito Barulho em cima da casa Barulho em cima da casa Fez ali Então é isso, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Teve alguma coisa? Teve? Alguns barulhos, mano? Você sabe que tem alguma coisa aqui, né, rapaziada? Porque eu mesmo já Presenciei alguns barulhos estranhos aqui Vamos tá voltando aqui Eu vou tá voltando com o Leo aqui Ou meu tio Que é melhor, né, rapaziada? Eu vou tá em dois Porque eu vou tá sozinho Beleza? Deixa o like nesse vídeo aí Já se inscreve aqui se você for novo Certo? Ativa aí o sininho de notificações Porque eu vou tá postando vídeo todos os dias Vai ver o estranho ali Mas é isso Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto